Capítulo 8 Bem-aventurados os puros de coração, Deixai vir a minhas criancinhas, Pecado por pensamento, Adutério, Verdadeira pureza, Mãos não lavadas, Escândalos, Se vossa mão é motivo de escândalo, Cortai-a. Instruções dos Espíritos, Deixai vir a minhas criancinhas, Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, Deixai vir a minhas criancinhas, Bem-aventurados os puros de coração, Pois verão a Deus. Mateus capítulo 5 versículo 8 Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, A fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes, Aqueles que as apresentavam, Jesus vendo isso repreendeu-os e lhes disse, Deixai vir a minhas criancinhas, Não as impeçais, Pois o reino dos céus é para aqueles Que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, Que todo aquele que não receber o reino de Deus, Como uma criança, Nele não entrará. E tendo-as abraçado, Abençoou-as impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10 versículo 13 a 16 A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, Como a tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta, Se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo, E que traz ao renascer, para a vida corporal, As imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição, Poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, Pois a criança, Não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, Oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica absoluta Que o reino de Deus é para elas, Mas sim para aqueles que se lhes assenilham. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, Por que não se mostra, Desde o nascimento, Tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, Que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária, Diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para sua mãe, Seu filho é sempre um anjo, E é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento, Se no lugar da graça ingênua, Sentisse, Sob traços infantis, Um caráter viril, E as ideias de um adulto, E muito menos se conhecesse o seu passado. Aliás, É preciso que a atividade do princípio inteligente, Seja proporcional à fraqueza do corpo, Que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, Assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, Na proximidade da encarnação, O espírito, Entretanto, Em perturbação, Perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, Ficando, Durante um certo período, Numa espécie de sono, Durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário Para dar ao espírito um novo ponto de partida, E fazê-lo esquecer, Em sua nova existência terrena, As coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, Seu passado reage sobre ele, E, desse modo, Renasce para uma vida maior, Mais forte moral intelectualmente, Sustentado e acompanhado pela atuição Que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, Suas ideias retomam gradualmente seu impulso, À medida que se desenvolvem os órgãos. Daí pode-se dizer que, Durante os primeiros anos, O espírito é verdadeiramente criança, Pois as ideias que formam a qualidade de seu caráter, Ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, Ele é mais flexível, E, por isso mesmo, Mais acessível às impressões Que podem modificar sua natureza, E fazê-lo progredir, O que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, Pois, Por um tempo, A roupagem da inocência, E Jesus sabe dessa verdade quando, Apesar da anterioridade da alma, Toma a criança como símbolo da pureza E da simplicidade. Pecado por pensamento Adultério Vós aprendestes o que foi dito aos antigos, Não cometereis adutério, Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, Cobiçado-a, já em seu coração, Cometeu adutério. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28 A palavra adutério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, Mas sim no sentido mais geral. Jesus empregou-a muitas vezes com um sentido mais amplo, Se referindo ao mal, ao pecado, E todo e qualquer mau pensamento, Como ocorre, por exemplo, Nesta passagem. Porque, se alguém se envergonhar de mim, E de minhas palavras, Dentre esta geração, Adúltera e pecadora, O filho do homem também se envergonhará dele, Quando vier acompanhado dos santos anjos, Na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38 A verdadeira pureza não está apenas nos atos, Está também no pensamento, Pois aquele que tem puro o coração, Nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, Mesmo em pensamento, Porque é um sinal de impureza. Este ensinamento levanta uma questão, E se pergunta, Sofremos as consequências de um mau pensamento, Que não produziu nenhum efeito? Cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho, Avança na vida espiritual, Vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco De suas imperfeições, Conforme a maior ou menor boa vontade Que o homem prega, Em razão do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento, É, portanto, O resultado da imperfeição da alma, Mas, De acordo com o desejo que tiver de se purificar, Até mesmo este mau pensamento Torna-se para ela Um motivo de progresso, Pois o repele com energia. É um sinal de esforço Para se apagar uma imperfeição. Desta forma, Não cederá a tentação de satisfazer Um mau desejo, E após ter resistido, Se sentirá mais forte E alegre com sua vitória. Aquela que, ao contrário, Não tomou boas resoluções E ainda procura a ocasião De realizar um mau ato, Se não o fizer, Não será por não querer, Mas sim, Pela falta de oportunidade favorável, Ela é, assim, Tão culpada Quanto se o tivesse praticado. Resumindo, A pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal Já realizou um progresso. Para aquela que tem esse pensamento, Mas o repele, O progresso está em vias de realizar-se. Aquela que, enfim, Tem esse pensamento, E nele se satisfaz, É porque o mal ainda exerce nela Toda a sua influência. Numa, O trabalho está feito, Na outra, Está por fazer. Deus, Que é justo, Leva em conta todas essas diferenças, Ao responsabilizar os atos E os pensamentos do homem. Verdadeira pureza! Mãos não lavadas! Então os escribas e os fariseus Que tinham vindo de Jerusalém Se aproximaram de Jesus e disseram, Por que vossos discípulos Violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos Quando tomam suas refeições? Jesus lhes respondeu, Por que, Vós mesmos, Violais o mandamento de Deus Para seguir a vossa tradição? Por que Deus disse, Honra teu pai e a tua mãe E o que amaldiçoar a seu pai Ou a sua mãe Morra de morte? Vós outros, Porém, Dizeis, Qualquer um que disser A seu pai ou a sua mãe Toda oferta que faço a Deus Te aproveitará a ti Está cumprindo a lei Pois é certo Que o tal não honrará A seu pai ou a sua mãe Assim é que vós Têm desfeito Vão o mandamento de Deus Pela vossa tradição Hipócritas, Bem profetizou Isaías De vós outros Quando disse Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Em vão me honram Ensinando doutrinas E mandamentos Que vêm dos homens E chamando a si o povo Lhes disse Ouvi e entendei Não é o que entra pela boca O que faz imundo do homem Mas o que sai da boca Isso é o que faz imundo o homem Então chegando-se a ele Os discípulos Os fariseus Depois que ouviram o que disseste Ficaram escandalizados Ele lhes disse Toda planta que meu pai não plantou Será arrancada pela raiz Deixa-os São cegos e condutores de cegos E se um cego guia a outro cego Ambos vêm a cair no abismo E Pedro lhe disse Explica-nos essa parábola E respondeu Jesus Também vós outros Estái ainda sem inteligência Não compreendeis que tudo Que entra pela boca Desce ao ventre e se lança Depois num lugar escuso Mas as coisas que saem da boca Vêm do coração E estas são as coisas Que fazem o homem imundo Porque do coração É que saem os maus pensamentos Os homicídios Os adultérios As fornicações Os frutos Os falsos testemunhos As blasfêmias Estas coisas são as que fazem Imundo o homem O comer Porém com as mãos por lavar Isso não faz imundo o homem Mateus capítulo 15 Versículo 1 a 20 Enquanto falavam Fariseu pediu-lhe Que jantasse em sua casa E Jesus indo até lá Colocou-se à mesa O fariseu começou então A dizer a si próprio Por que ele não lavou As mãos antes do jantar Mas o Senhor lhe disse Vós outros Fariseus Têm desgrande cuidado Em limpar o exterior Do copo e do prato Mas o interior De vossos corações Está repleto De roubos E iniquidades Como sois insensatos Aquele que fez o exterior Também não fez o interior Lucas capítulo 11 Versículo 37 a 40 Os judeus haviam desprezado Os verdadeiros mandamentos de Deus Para se apegarem à prática Dos regulamentos Estabelecidos pelos homens Fazendo da sua prática Rígida Caso de consciência Qualquer ensinamento Ainda que fosse De compreensão simples Tornava-se complicado Por causa das exigências Formais exteriores Como era mais fácil Seguir essa prática Do que realizar A reforma moral E íntima Isto é Lavar as mãos Do que limpar Seu coração Os homens se inundiam A si mesmos E acreditavam Estar quites Para com Deus Acomodavam-se Assim As práticas exteriores Continuando a ser Como eram Já que era Desensinado Que Deus Não pediria Mais nada Do que isso Eis porque o profeta Dizia É em vão Que este povo Me honra Com os lábios Ensinando mandamentos E leis Dos homens Isaías Capítulo 29 Versículo 13 Assim também aconteceu Com a doutrina Moral do Cristo Que acabou sendo Colocada para trás Esquecida Em exemplo Do que haviam feito Os antigos judeus Que acreditavam Que sua salvação Era mais garantida Pelas práticas exteriores Do que pelas morais É a esses acréscimos Feitos pelos homens A lei de Deus Que Jesus se refere Quando disse Toda planta Que meu Pai Celestial Não plantou Será arrancada Pela raiz O propósito Da religião É conduzir o homem A Deus Mas o homem Só chega a Deus Quando está perfeito Portanto Toda religião Que não torna Um homem melhor Não atinge Seu objetivo E aquela Sobre a qual O homem Pensa poder Se apoiar Para fazer o mal Ou é falsa Ou foi falsificada Em seus fundamentos E é esse O resultado A que chegam Todas aquelas Em que a forma Se impõe ao fundo A crença Seja ela qual for Na eficiência Dos símbolos Exteriores É nula Se não impede Que se cometam Homicídios Adutérios Roubos Calúnias E o mal Ao próximo Ela faz Superticiosos Hipócritas Ou fanáticos Mas não faz Homens de bem Não basta Portanto Ter a aparência De pureza É preciso Antes de mais nada Ter a pureza De coração Escândalos Se vossa mão É motivo De escândalo Cortai-a Aquele que escandalizar Porém A um destes Pequeninos Que crê em mim Melhor lhe fora Que se lhe pendurasse Ao pescoço Uma grande mó E o lançassem Ao fundo do mar Ai do mundo Por causa Dos escândalos Porque é necessário Que sucedam Escândalos Mas ai Daquele homem Por quem vem O escândalo Ora Se a tua mão Ou teu pé Te escandalizam Corta-o E lança-o Fora de ti Melhor te entrar Na vida manco Ou aleijado Do que Tendo duas mãos Ou dois pés Seres lançados No fogo do inferno E se o teu olho Te escandaliza Tira-o E lança-o Fora de ti Melhor te entrar Na vida Com um só olho Do que tendo dois Seres lançados No fogo do inferno Vede Não desprezeis Algum destes pequeninos Porque eu vos declaro Que os seus anjos No céu Incessantemente Estão vendo A face de meu pai Que está nos céus Porque o filho do homem Veio salvar O que havia perecido Mateus Capítulo 18 Versículo 6 A 11 E se o teu olho Direito Te serve De escândalo Arranca-o E lança-o Fora de ti Porque melhor Te é que se perca Um de teus membros Do que todo O teu corpo Ser lançado No inferno E se a tua mão direita Te serve De escândalo Corta-a E lança-a E lança-a fora de ti De ter A palavra escândalo Está sempre associada A ideia De um certo tumulto E alvoroço Muitas pessoas Se contentam Em evitar o escândalo Pois seu orgulho Sofreria com isso Sua reputação Seria diminuída Entre os homens Contanto que suas Maldades Sejam ocultadas Isso lhes basta E sua consciência Fica tranquila Estes são Conforme as palavras De Jesus Sepulcros Vazos caídos por fora Mas cheios de podridão Por dentro Vazos limpos por fora E sujos por dentro É muito amplo Significado Da palavra escândalo Tantas vezes Usada no evangelho E precisamos Compreender O seu alcance Escândalo Não é somente O que ofende A consciência Dos outros É também Tudo o que resulta Dos vícios E das imperfeições Dos homens Toda reação Má de indivíduo Para indivíduo Com ou sem Repercussão O escândalo Neste caso É o resultado Efetivo Do mal moral É necessário Que sucedam Escândalos No mundo Disse Jesus Porque os homens Sendo imperfeitos Na terra São tendentes A fazer o mal E porque árvores Ruins Dão frutos Ruins É preciso Pois Entender Com estas palavras Que o mal É uma consequência Da imperfeição Dos homens E não que exista Para eles A obrigação De praticá-lo É necessário Que sucedam Escândalos Pois os homens Estando em expiação Na terra Punem-se a si mesmos Pelo contato De seus vícios Dos quais São as primeiras Vítimas E cujos males Acabam por compreender E Somente depois Que estiverem Cansados De sofrer Seus efeitos Procurarão Um remédio No bem A reação Desses vícios Serve Portanto Ao mesmo tempo De castigo Para uns E de provação Para outros É assim que Deus Faz surgir o bem Do mal E que os próprios Homens Tiram ensinamentos De coisas ruins Ou desagradáveis Se assim for Poderá-se dizer Que o mal É necessário E sempre existirá E se desaparecesse Deus ficaria Sem o poderoso Meio de castigar Os culpados Portanto É inútil Procurar Melhorar Os homens Mas Se não houvesse Mais culpados Não haveria Necessidade De castigos Suponhamos Que toda a humanidade Fosse transformada Em homens De bem Ninguém procuraria Fazer o mal Ao próximo E todos seriam felizes Porque seriam bons Tal é o estado Dos mundos Evoluídos De onde o mal Foi excluído E assim Será o estado Da terra Quando tiver Progredido O suficiente Mas Enquanto Alguns mundos Avançam Outros se formam Povoados Por espíritos Primitivos E que servem Por outro lado De morada De exílio E de lugar De expiação Para espíritos Imperfeitos Rebeldes Que permanecem No mal E que são Rejeitados Nos mundos Que se tornaram Felizes Mas Sai daquele Por quem Vem um escândalo Ou seja O mal É sempre o mal Portanto Aquele que serviu De algum modo De instrumento Para a justiça divina Cujos maus extintos Foram utilizados Nada mais fez Do que fazer o mal Deve Portanto Ser punido É desse modo Por exemplo Que um filho ingrato É uma punição Ou uma aprovação Para o pai Que o Talvez Esse pai Tenha sido Um mau filho Que fez seu pai Sofrer E que está Sofrendo Como se fosse A pena De talião Mas o filho Não terá Desculpas Por proceder Assim E por sua vez Poderá ser Castigado Tendo filhos Rebeldes Ou de qualquer Outra maneira Se tua mão É motivo De escândalo Corta Afirmativa Enérgica Que seria um absurdo Se tomado ao pé Da letra Significa Simplesmente A necessidade De destruir Em si Todas as causas De escândalo Ou seja Do mal É preciso Arrancar do coração Todo sentimento Impuro E toda tendência Viciosa Será melhor Para um homem Ter a mão cortada Antes que essa mão Lhe sirva De instrumento De uma ação má Será melhor Ser privado Da visão Do que seus olhos Servirem Para idealizar Maus pensamentos Jesus nada Disse de absurdo Para quem quer Entender o sentido Figurado E profundo De suas palavras Mas muitas coisas Não podem ser Compreendidas Sem a chave Que o espiritismo Dá Instruções Dos espíritos Deixai vir a mim As criancinhas João O evangelista Paris 1863 Disse o Cristo Deixai vir a minhas criancinhas Estas palavras Sábias em sua simplicidade Não continham apenas um chamamento Dirigido às crianças Mas especialmente Aqueles que estacionam Nos círculos inferiores Onde o infortúnio E a miséria Desconhecem a esperança Jesus Jesus atraía para si Para os esclarecer As criaturas adultas Mas que ainda estavam Na infância Da inteligência Da compreensão Os fracos Os escravizados E os viciosos Jesus não ensinaria Nada às crianças Que elas não pudessem entender Porque Sob o domínio Dos instintos Da infância Que são benefício Não entenderiam O ensinamento E nem teriam A vontade própria Para o praticar Jesus queria Que os homens Fossem até ele Com a confiança Daqueles pequenos seres As crianças De passos vacilantes Cujo chamamento Conquista Para o seu O coração das mulheres Que são todas mães As almas seriam assim Envolvidas Pela sua eterna E misteriosa autoridade Foi a tocha Que ilumina as trevas O clarim matinal Que toca a alvorada Ele foi o iniciador Do espiritismo Que deve Por sua vez Chamar a si Não as criancinhas Mas sim os homens De boa vontade A vigorosa ação Foi iniciada Não se trata mais De crer por crer E de obedecer Maquinalmente É preciso Que o homem examine E siga a lei inteligente Que lhe revelará Que ele é universal Meus bem amados É chegado o tempo Em que os erros Explicados Se transformarão Em verdades Nós vos ensinaremos O verdadeiro sentido Das parábolas E vos mostraremos A forte correlação Que une O que foi Ao que é Eu vos digo Em verdade A manifestação espírita Alarga os horizontes E eis aqui O seu enviado Que vai resplandecer Como o sol Acima das montanhas Um espírito protetor Bordeaux 1861 Deixai vir a mim As criancinhas Pois tenho o alimento Que fortifica os fracos Deixai vir a mim Os tímidos E os frágeis Que tem necessidade De amparo E de consolo Deixai vir a mim Os ignorantes Para que eu Os esclareça Deixai vir a mim Todos aqueles Que sofrem A multidão Dos aflitos E dos infelizes E lhes darei O grande remédio Para aliviar Os males da vida O segredo Para curar Suas feridas Qual é Meus amigos Este remédio Supremo Que possui A virtude Que é aplicada Sobre todas As chagas Do coração A cicatriza É o amor É a caridade Se tiver Diz essa chama Divina O que temereis Direis Em todos Os instantes De vossa vida Meu pai Que seja feita A vossa vontade E não a minha Se vos agrada Provar-me Pela dor E pelas aflições Bendito sejais Pois sei Que é para o meu bem Que vossa mão Pesa sobre mim Se vos agrada Senhor Ter piedade De vossa fraca criatura Dá-lhe o coração As alegrias puras Bendito sejais também Mas fazei Com que o amor divino Não adormeça Na minha alma E que Sem cessar Suba Vossos pés A prece Do meu reconhecimento Se sentir Desamor Tereis tudo Que se pode Desejar na terra Possuireis A pérola sublime Que nem os incidentes Nem as maldades Daqueles que vos odeiam E vos perseguem Poderão vos tirar Se tiver Desamor Tereis guardado Vossos tesouros Onde nem a traça Nem a ferrugem Pode destruir E vereis Desaparecer De vossa alma Tudo que possa Desonrar-lhe A pureza Sentireis O peso Da matéria Aliviar-se Dia após dia E tal como O pássaro Que voa nos ares E não se lembra Mais da terra Subireis Sem cessar Subireis Sempre Até que Vossa alma Possa se fartar Delicada Com a verdadeira Vida No seio Do senhor Bem-aventurados Aqueles que Têm os olhos Fechados Viane Cura de Ars Paris 1863 Meus bons amigos Por que me chamastes? Será para que eu Imponha as mãos Sobre esta pobre Sofredora Que está aqui E curá-la? Que sofrimento Bom Deus! Ela perdeu a visão E as trevas Se fizeram para ela Pobre criança Que ore E espere Não sei fazer milagre Sem a vontade Do bom Deus Todas as curas Que pude obter E que vos foram Anunciadas Devem ser atribuídas Apenas ao senhor Pai de todos nós Em vossas aflições Portanto Olhai sempre o céu E dizei Do fundo De vosso coração Meu pai Curai-me Mas fazei com que Minha alma doente Seja curada Antes das enfermidades De meu corpo Que minha carne Seja castigada Se for preciso Para que minha alma Se eleve até vós Com a brancura Que tinha Quando a criastes Após esta prece Meus bons amigos Que o bom Deus Sempre ouvirá A força e a coragem Vos serão dadas E talvez também A cura Que pedistes Apenas timidamente Como recompensa Ao vosso devotamento Mas Terão visto Terão visto a luz Como são felizes Todas as delícias Os predestinados Da terra Conseguem ver O olho aberto Está sempre pronto A fazer com que A alma caia O olho fechado Pelo contrário Está sempre pronto A fazê-la Se elevar a Deus Acreditai em mim Meus bons e caros amigos A cegueira dos olhos É Muitas vezes A verdadeira luz Do coração Enquanto a visão É Frequentemente O anjo tenebroso Que conduz A morte E agora Algumas palavras Para ti Minha pobre Sofredora Espera E tem coragem Se eu te dissesse Minha filha Teus olhos Vão se abrir Como ficarias feliz E quem sabe Se esta alegria Não te poria perder Tem confiança No bom Deus Que fez a felicidade E permite a tristeza Farei por ti Tudo o que me for Permitido Mas Por tua vez Ora E reflete Sobre o que Acabo de te dizer Antes que me afaste Vós que estais aqui Recebei minha benção Nota Quando uma aflição Não é consequência Dos atos Da vida presente É preciso procurar A sua causa Em uma vida anterior O que chamamos De caprichos Da sorte Nada mais são Do que os efeitos Da justiça de Deus Que não aplica Punições injustas E determina que Entre a falta E a pena Sempre haja Uma relação Se em sua bondade Lançou um véu Sobre nossos atos passados Aponta-nos Entretanto O caminho Dizendo Quem matou Pela espada Pela espada Morrerá Palavras que podem Ser traduzidas Assim Sempre se é punido Naquilo em que Se pecou Se porém Alguém é afligido Pela perda Da visão É que a visão Foi para ele Um motivo De queda Talvez também Tenha sido O motivo Da perda Da visão Para um outro Talvez alguém Tenha se tornado Cego Pelo excesso De trabalho Que lhe impôs Ou em consequência De maus tratos De falta De cuidado E etc É desse modo Que lhe sofre Agora a pena De talião Ele mesmo Em seu arrependimento Pode escolher Essa expiação Aplicando a si próprio Estas palavras Se teu olho É motivo De escândalo Arranca-o